Tem três coisas que eu duvido que aconteça, que a gente pare de pagar imposto, isso nunca vai acontecer, que o voto seja facultativo e que o político não vá utilizar daqueles meandros e tal pra aumentar seu poder e a sua estrutura. Então, por exemplo, eu não consigo acreditar em reforma política no Brasil, entendeu? Ah, parece uma farsa. Não, eu acho que no âmbito do ideal é muito bonito, mas na prática ninguém vai votar em quem vai afetar eles mesmos, então pra mim não faz o menor sentido. É verdade. Eu acho que são três pontos que nunca vão mudar no Brasil. Então a gente não tá meio perdido, cara. Eu acho que a gente tá numa puta de uma deprê, eu e você, né? A gente tá, assim, achando que o negócio já... Já era. Tu tá nessa também. Eu tô nessa também, cara. A minha única diferença pra você é que eu entendo essa questão da obrigatoriedade do voto, mas talvez você esteja certo mesmo. Vamos pro inferno. Você sabe que eu acho que você me convenceu aqui. Vamos ver. Não, vamos aguardar. Eu ainda acho que um é menos pior do que o outro. Não, vamos aguardar. Não, mas eu acho que tem uma diferença. Não, mas eu acho, gente, você não ir votar, é que você tá pensando só em presidente da república, mas eu acho que na Câmara, nas assembleias, é importante nesse caso específico o voto. Tem uma galerinha, eu acho séria, que tá fazendo um negócio bacana assim, sabe? Dos mais variados espectros, seja de centro-esquerda, de esquerda, de direita, tem uma galera legal que merece, sabe? Sim, sim. Aí eu vejo eles como... Aí quando você não dá força pra essa galera, esses caras que estão há muitos e muitos e muitos anos... Abatem eles. É, exato. Aí eu acho sacanagem, entendeu? Que eu acho que isso que vai acontecer, porque a galera não sabe nem como dar força a esses caras. Elas acham, elas ficam, elas são presas na dicotomia do voto. Votar ou não votar, ser cidadão por isso ou não, entendeu? E esquecem dos outros deveres que elas têm, os outros poderes que elas têm em relação à política pública no Brasil. Elas só ficam focadas no voto, tá ligado? O voto é importante. Eu concordo com você. Apesar de não ter ido votar, tem uma parte de mim que fala, pô, eu deixei de usufruir de um poder que eu tenho perante todo o sistema social que a gente se encontra. Eu faço uma racionalização porque, na verdade, eu sou muito preguiçoso diante social. Eu não quero sair, pegar fila e votar. E eu não sinto que fazer isso vai mudar minha vida a um ponto que vale a pena passar por esse sacrifício, tá ligado? Você tem cara de churrasqueiro folgado, né? Eu fico pensando no Monarca daqui a 20 anos, se aqueles velhos barrigudos que ficam assando uma picanha e reclamando da vida. Isso aí tá tudo uma bosta. A parte do barrigudo já chegou perto, já tá aí. Mas, é, provavelmente. E às vezes eu me pego nesse pensamento, será que eu tô entrando numa vibe muito derrotista e muito... Não, é bem derrotado mesmo. É, sim, sim. Mas que, porra, você não olha pro mundo e fala, pô, o mundo não tá indo pra um lugar melhor, tá ligado? As coisas não tão melhorando. Porra, eu discordo, cara. Eu sou um pouco mais otimista nesse sentido. Eu acho que as coisas tão melhorando. Por exemplo, vou te dar um dado objetivo. Com o capitalismo, a gente reduziu a pobreza no mundo. É verdade. Isso é um dado objetivo. Não tô pegando axômetro, chutando. Se você for analisar o que nós tínhamos de pobreza no mundo em 1950, é bem menor do que nós temos de pobreza em 2022. Claro, claro. Então, eu acho assim, estamos avançando. Tem inúmeros outros problemas que estão acontecendo e problemas que não existiam antes. Como, por exemplo, lidar com a informação. Sim, sim, sim. Isso é um negócio que a gente não tinha. A sociedade tá batendo cabeça absurdamente nesse tema. Absurdamente. Com certeza. E você sabe muito bem disso. Você é um exemplo muito claro. Sim, eu sou uma das vítimas das consequências desse debate, né? Total. Mas, você não sente que existe uma velocidade ideal para que as coisas melhorem globalmente? Ah, tudo bem. Podemos discutir a questão da velocidade. Poderia ser muito mais rápido. Sem dúvida. Então, e talvez eu acho que existe um filtro que a gente vai viver. E pra gente passar por este filtro, a gente tem que acelerar a forma com que a gente faz o crescimento político. Que tipo de filtro? Eu acho que é um filtro tecnológico e geopolítico. Entendeu? Porque existe cada vez mais tecnologia de robótica e inteligência artificial. Isso é um fato. O Elon Musk lançou recentemente o projeto dele de um robô humanoide que ele quer vender para as pessoas no futuro próximo. Entendeu? Ele também tem uma inteligência que é uma empresa de inteligência artificial que é o OpenAI, onde ele está fazendo uma inteligência, lançou uma inteligência super avançada, open source, chamado GPT-3, que é uma inteligência que é capaz de programar para você através de comando de voz. Então, você fala o que você gostaria que acontecesse e ele traduz isso para a linguagem de programação e coloca num software que reproduza essa linguagem para executar o comando que você falou. Tipo, isso está acontecendo, tá ligado? Isso é real. Você quer parir um robô. É isso que você está falando. Basicamente. Basicamente, você conseguiria construir um software só falando quais as funcionalidades que você quer, sem nem saber como que a linguagem funciona. Meu, você é muito churrasqueiro assim. Não, é total. Não, total. O cara não quer fazer nada. O cara quer um software que faz... Não é que eu... É, claro que eu não quero fazer nada. Você não quer fazer nada. Você quer assar uma picainha lá e ficar lá de boa. E o mundo quer não fazer nada. Porque se você consegue colocar o fazer, terceirizar para uma máquina, isso tem muito poder agregado. Porque a máquina, ela vai fazer o que você quer de uma forma incansável, perfeita, porque ela não vai conseguir sair dos parâmetros que você colocou para ela. E você consegue escalar as máquinas muito mais facilmente que você consegue escalar o ser humano. O ser humano tem que nascer, passar 18 anos, estudar pra caralho e tal. A máquina, você pega o código que você criou, coloca no chip dela e replica em um milhão de máquinas. Então... Mas e as relações humanas nisso? Então, mas a questão é... A gente está chegando num universo, num mundo, numa realidade, onde nós vamos conseguir tornar a produção humana cada vez menos... Útil. Útil e necessária para um contexto do capitalismo. Você está falando de questões trabalhistas mesmo. Mercado de trabalho, quando se refere à máquina, é isso. Cada vez menos precisando das pessoas e mais das máquinas. Sim. E essa questão, será que a gente não está vivendo num mundo onde essas pessoas vão ser deixadas na pobreza porque não há uma inteligência política? Nós vamos desenvolver máquinas que conseguem substituir essas pessoas? E aí nós vamos ter um mundo com milhões de pessoas inúteis, pobres e incapazes de ter um conhecimento o suficiente para eles competirem no novo mercado privado. Assim, vamos lá. Você vai entrar nesse assunto e eu vou na... Vambora, meu. Eu vou na tua. Demorou. Eu quero saber o seguinte. Você acha, por exemplo, que haverá uma máquina me entrevistando no seu lugar? Possivelmente. Você acha? Possivelmente. Puta, eu discordo. Eu acho que existem algumas características humanas que são humanas, que a máquina, ela sempre vai estar atrás. Você acha que é possível criar-se uma máquina que é um artista, que canta e que consiga fazer com que milhões de seres humanos... Milhões não, vai. Milhares de seres humanos vão aos shows e paguem dinheiro para ver essa máquina cantar. Você acha que é possível fazer isso? Acho que pode ser possível. E isso já existe. É isso que eu ia te falar. Isso já existe. No Japão existem... Inteligências artificiais são ídolos. É, mas deixa eu só te falar. Vamos lá. Vamos entrar nessa onda. Só tem um detalhe. Um show tem um roteiro, né? Uma entrevista, não. Mas, pô, você já nunca viu o chatbox? Chatbot? É, mas é robotizado. É visivelmente robotizado. Cada vez menos, cara. Já tem novos softwares que você vê as conversas de um robô para um robô e ele está tendo conversas mais profundas e inteligentes que eu vejo dois seres humanos conversando na minha vida inteira. Tá ligado? E não parece robótico, entendeu? Tipo, parece um pouco. Você percebe que é. Mas a gente está no começo de uma tecnologia. Sim. Então, será que... Você está pensando 100, 200 anos para frente. É isso que você está pensando. Estou pensando há 10 anos, 20 anos para frente. Fudeu, meu. Eu vou me matar. Eu não vou servir para nada. Eu vou ser um absoluto desocupado e um robô vai entrar no meu lugar. Eu vou me matar. Eu vou fazer o que aqui? Então, mas isso é uma... Se a gente vai se matar, acaba a humanidade, então. Se essa é a solução. Então, beleza. Acabou a entrevista? Não, mas aqui você não pode ser a solução, cara. Não, eu não acho que eu sou a solução, mas eu acho o seguinte. Se nós não defendermos a nossa raça dos humanos, nós vamos fazer o quê aqui? E esse é o meu ponto. Por isso que a gente tem que começar a progredir como sociedade em passo acelerado, para a gente poder acompanhar essa transformação mundial. O brasileiro, daqui 10, 20 anos, ele tem que saber programar, ele tem que saber como que funciona, ele tem que saber como que vai ser a economia moderna. Mas a gente vive uma completa estagnação social dos nossos níveis de aprendizado, dos nossos níveis de conhecimento. E qual é a proposta do Lula e do Bolsonaro para isso? Mas esse é o problema. Deus, pátria, família, e no caso do Lula, uma belíssima picanha de vaguio. Bom, eu confesso que eu também prefiro a picanha. Essas são essas duas opções e o fim do mundo, né? Vou morrer com muita picanha, né? Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.